Por lei, toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Eles podem tirar dúvidas sobre receitas, por exemplo, e sugerir remédios que custam menos. Esse profissional ganhou ainda mais destaque na pandemia e hoje é o dia nacional do farmacêutico. É ao farmacêutico que muita gente recorre antes de procurar o médico. Ele pode sugerir remédios que não exigem prescrição, aferir pressão, aplicar injeção. A lei de assistência plena exige que toda farmácia tenha um farmacêutico em período integral. Ele é considerado o primeiro acesso à saúde da população. A gente sabe por N fatores a dificuldade que é o acesso à busca à saúde no nosso país. Então, realmente, principalmente pós-período pandemia, porque durante a pandemia não tinha como as pessoas irem ao hospital com medo de adquirir a doença. Então, qualquer sintoma, as pessoas buscavam muito o farmacêutico na farmácia, na drogaria, no posto de saúde. É também quem tira dúvidas sobre tudo que está na receita. Orientar conforme a posologia, para que serve a medicação, se ela tem interferência com o alimento, qual o melhor horário que deve ser tomado, se tem interferência medicamentosa com outros que já tomam. No dia do farmacêutico, vale lembrar que esse profissional tem também um papel social de ajudar o cliente a economizar e, assim, garantir adesão ao tratamento. Existem vários médicos que já dão várias opções. O que nós fazemos é mostrar que existe tratamento dentro, às vezes, do poder aquisitivo que aquela pessoa, no momento, está apresentando para que ela tenha adesão ao tratamento. Nós tivemos uma semana intensa de capacitação digital, de lives, de discussões entre a categoria, justamente para preparar esse farmacêutico comunitário, que é aquele que atende a comunidade no balcão da farmácia, na drogaria, para que ele possa, mais e mais, prestar o melhor serviço e entregar o melhor de si à população.